Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.